Boa noite, estamos mais um podcast do casal Mundo sobre trilhos e hoje temos o prazer de trazer para um bate-papo o Lucas Evaristo do Brasil Ferroviário, diretamente da capital da MRS, Juiz de Fora. O Rubem hoje teve um compromisso, infelizmente profissional, infelizmente teve que se ausentar, vai fazer falta, evidentemente e deixou essa bomba comigo de acompanhar o podcast, o sexto podcast, sem a presença dele e trazendo esse grande profissional que se chama Lucas Evaristo, do canal Brasil Ferroviário. Lucas, boa noite e gostaria que você fizesse a apresentação sua, profissional, e depois a gente continua o podcast. Então, faça sua apresentação por gentileza, dizendo quem é você, o que você faz, enfim, o seu pequeno currículo. Boa noite. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui junto ao seu podcast, na verdade, seu e do Rubem. Bem, infelizmente o Rubem não está conosco hoje, seria muito interessante dividir tela com ele, mas estando junto com o professor Silva, a gente já está com um membro da nobreza da Ferrovia Brasileira junto aí. É uma hiper referência, é uma das maiores. Todo mundo que eu converso, que eu conheço, conhece o Itupinambá. Seja pelos trilhos, por andar na brita, seja pelas pós-graduações, seja, enfim, por toda a carreira que o Itupinambá construiu junto à Ferrovia. E não diferente na cidade onde estou hoje, né, que é a cidade de Juiz de Fora, sede aí, como ele diz, da MRS Logística, que foi a empresa onde que eu comecei a minha carreira, 16 anos de idade, na aprendizagem de eletroeletrônica de via. Construí amigos, contatos, pontes sólidas dentro dessa empresa. Saí, fui desligado, não por minha vontade, mas tenho uma gigante gratidão à empresa por tudo que aprendi, por tudo que construí e por tudo que tem me dado até hoje. Trago de família essa questão da ferrovia, desde pequeno, do meu pai, dos meus tios, do meu avô, da minha mãe, de todo mundo que é envolvido diretamente. Eu costumo brincar que a minha família é, as mulheres são professoras e os homens ferroviários. E eu nasci uma mistura, uma junção de professor com ferroviário. E é isso, fundei o Brasil Ferroviário em 2015. É uma demanda da época, simplesmente não existia o que se pesquisar de ferrovia na internet. O único site que existia era do Paulo Maurício, que está no ar até hoje. Mas o Paulo tem uma pegada mais para a técnica mecânica de material rodante. Mas para pesquisar assunto de via permanente não existia conteúdo. Conteúdo de operação não existia e é super raro até hoje. Inclusive, para fazer o meu TCC em ferrovia, eu tive uma enorme dificuldade. Porque eu pesquisava no Google materiais para montar o meu TCC, a minha monografia. E as referências era eu mesmo. Então, assim, não tinha onde buscar. Então, a gente teve que... Foi a época que eu me aprofundei mais em livros. A maioria dos livros não estão no formato digital, incrivelmente. A maioria dos livros são livros só físicos. Você entra na Amazon, não tem livro para você adquirir de ferrovia. Ou os que tem são os mesmos de sempre. Não tem lançamento, não tem coisa nova. Descobri recentemente um autor muito bom. A gente pode falar sobre ele... A gente vai falar sobre ele no decorrer do podcast. Falando principalmente sobre o passado. Em 2019, fundei a revista Ferrovia em Foco. Junto com mais dois sócios. O Rafael Macedo e o Igor Martins. Que é engenheiro da CBTU de BH. Ou melhor, da extinta CBTU de BH. Que agora privatizou. Enfim, fundei também a questão dos canais. Atualmente, o canal do YouTube é retransmitido por dois canais de TV. Que é a SCTV, que é afiliada da Globo em Santa Catarina. E a STP TV, que é o canal 121 da TV a cabo. Que é a TV mais assistida fora do Brasil na TV a cabo. Então, assim... Inclusive, antes da live, mais ou menos umas 5 horas da tarde. Nós tivemos a informação de que o nosso programa da madrugada... O horário que nós conseguimos foi o horário da madrugada. Mas já é uma conquista falar sobre Ferrovia na TV. E tivemos uma notícia muito boa. Que o nosso programa quebrou o recorde de audiência na madrugada. Não é grande coisa, mas sinal que a gente está fazendo alguma coisa diferente. Que está chamando a atenção. E se a gente criou e está quebrando o recorde, é porque há demanda. Há interesse das pessoas nesse tipo de assunto. Bem, avançando, nós estamos atualmente... Falei um pouquinho da minha trajetória. Trabalhei também como instrutor temporário no Senai. No Senai que está fazendo a formação do pessoal da BAMIM. Lá da Bahia. E atualmente trabalho muito com a área de comunicação. E também com as consultorias em ferrovia. Nesse momento estamos desenvolvendo o congresso ferroviário. Que a gente conversou com o professor Silvio. Inclusive, vai ser um dos palestrantes junto com o Rubem. Provavelmente é o maior congresso ferroviário de todos os tempos no Brasil. Nunca vi algo com tantos inscritos antes. Nem online, nem presencial, nem híbrido. Nenhum modelo. E o que eu conversei com o Silvio, o mais interessante é que... Zero reais de investimento. Toda a estrutura do congresso foi desenvolvida com relações interpessoais. Network e com voluntariado. Atualmente temos 150 pessoas diretamente envolvidas no congresso. Todas voluntárias. Nenhum centavo está sendo pago para absolutamente ninguém. E isso aí é um motivo de muita felicidade e satisfação para a gente que está desenvolvendo. Bem, essa é um pouco da estrada que eu construí aí nesses anos. Nada que se compare à estrada do professor Silvio e do professor Rubem. Estou com 27 anos atualmente. Então, assim... Muito novo. Se eu conseguir construir 10% do que eles construíram aí nessa longa jornada, para mim já está de bom tamanho. Ademais é isso. Acho que de apresentação está ótimo. Obrigado, Luca. Obrigado pela menção honrosa minha e para o Rubem. Eu ia perguntar a você sobre o congresso. Já me adiantou, mas eu quero mais detalhes. Daqui a pouco eu vou perguntar mais sobre ele. Você passou... Você também tem uma semelhança muito comigo. Eu segui também a carreira solo. Eu saí na demissão voluntária em 1996, quando a então superintendência regional de Juiz de Fora, ASR3, que gerenciava a malha sudeste, virou MRS logística. Segui a carreira solo. Fundei, junto com dois companheiros, a Loja de Ferro, em São José dos Campos. A gente fazia... Dois eram meus funcionários. Eu era chefe deles. Infelizmente. Perdão. Os dois viraram uma estrelinha. Ambos faleceram. E eu sou mais velho que eles. E, coincidentemente, no dia de hoje, olha que bacana. Eu faço 62 anos. Certo? De muita vivência em ferrovia, que você falou. Tenho muita história para contar em ferrovia. E eu me agreguei ao Rubem. Primeiro, que eu fui professor do Rubem. Segundo, que o Rubem é uma figura hoje nacional e é um dos profissionais que eu mais conheço, assim, com expertise em via permanente, em manutenção de via permanente. Estou muito estoluzãogeado pelo dia de hoje. Estou nesse podcast comandando, trazendo sua pessoa, que é muito novo. E eu sinto que é um grande empreendedor. Eu fui empreendedor. Saí também. Mas eu não fui mandado embora. Eu saí na demissão voluntária, porque é outro papo. É outra conversa, que não é no momento. Também passei... Você também tem muita dificuldade em livros, de ferrovia. Eu sou um dos... Eu já vi vários livros de operação. A minha praia é operação de ferrovia. Vi vários livros. Mas, no Brasil, eu não conheço... Não conheço ninguém que ensine roteirização ferroviária como eu. Não conheço. Ninguém ensinando. Eu já tenho vários livros, etc. Muito livro de ferrovia. Desde o Brina. Mas eu não conheço. Então, é a falta, de fato, de material didático de ferrovia. Ainda mais na área de operação. É muito grande. Então, vamos começar aqui sabendo de você, Lucas. O Congresso vai trazer para o Alexandre. Eu e o Rubem. Tudo bem. Eu já conheço o que o Rubem fala. Ele já... Eu vou falar sobre Mato Grosso. Sobre ferrovias no Mato Grosso. Todo mundo sabe que eu moro no Mato Grosso. E moro no interior do Mato Grosso. Nem na capital eu moro. Quem são os palestrantes? Quais são as temáticas? A minha é do Rubem, eu sei. Mas eu queria saber os palestrantes. Alguns. Eu sei que deve ter bastante. E as temáticas que vão ser ministradas no primeiro congresso do Canal Brasil Ferroviário. A palavra. Tá. O congresso, ele tem uma historinha. Também. Eu chamei um amigo, que é do Metrô Rio, o Bruno Medeiros, e falei, vamos fazer um congresso sobre segurança ferroviária. Que ele atuou como chefe da segurança do Metrô Rio, e agora ele está como supervisor de facilities. E ele falou, bora, bora fazer, para a gente criar um conteúdo para a internet. Foi isso. Então a gente chamou mais três conhecidos dele, que eu não sou da área de segurança. Apesar de ter formação superior em gestão de segurança pública, eu não conheço, eu não atuei nessa área. Na época eu fiz esse curso superior, mas pela questão de fazer concurso e tal, esse tipo de coisa. Só que eu não conheço ninguém de segurança pública. Muito menos segurança de metrô, segurança ferroviária. Recentemente que eu conheci uma grande referência da segurança ferroviária de São Paulo. Mas enfim, isso não vem ao caso. E a ideia foi essa. Vamos criar conteúdo sobre segurança ferroviária, falar sobre safety, security e tudo que envolve essa questão. Ele falou, bora. E aí ele me deu uma ideia. Cara, vamos chamar alguém do Metrô Rio que seja do CCO. porque o CCO, querendo ou não, na ferrovia de passageiros, ele controla diretamente a área de segurança também, que tem a ver com segurança nas estações. Então a área de segurança com a área de operação na ferrovia de passageiros tem muito mais contato. Na ferrovia de carga também, mas na de passageiro é... Elas se falam muito. E aí surgiu essa ideia. E eu falei ao Bruno, vamos fazer um evento mais longo, eu vou chamar gente de outras áreas e a gente faz um tema por dia. E aí o negócio deslanchou, porque eu comentei com alguns amigos, aí todo mundo fala, eu quero também, eu quero também, eu quero também. O evento tomou uma proporção muito grande. Era para ser só assim uma coisa básica. E aí eu falei, não, então a gente vai ter que desenvolver isso daqui, que eu acho que isso aqui tem uma boa perspectiva. Isso aqui vai bem longe. Nós fomos convidando pessoas e os temas se tornaram diversos. Então nós separamos por painéis, painéis temáticos, digamos assim. Então a cada dois dias será um painel. Ok? Então, por exemplo, segunda e terça, segurança. Quarta e quinta, meio ambiente. Quinta e sexta, operação. Então nós dividimos mais ou menos nessa escala. E aí nós conseguimos palestrantes das quatro grandes empresas de ferrovia, da Infra SA, cheguei até a comentar, Urubatã, a Michele Maura e provavelmente o Alex Trevisan vai estar com a gente também, que é diretor da Infra, atualmente, de expansão novos negócios. E aí a perspectiva foi avançando, 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 veio gente da terceirizada, entrou gente do Senai, o Senai que o senhor deve conhecer muito bem, que é o José Fagundes Neto, que é o famoso Senai do mergulhão. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e começa o dia 30 agora. Atualmente, 1.458 inscritos, eu nunca vi nada parecido com isso antes, na história da ferrovia toda. Sensacional. Já estive em alguns eventos presenciais, assim, sinceramente, assim, sem querer ter uma crítica forte, mas são eventos esvaziados, praticamente. deste tamanho, eu nunca tinha visto nada nesse sentido. E a nossa perspectiva é que no ano que vem seja um evento híbrido. Então, nós teremos palestras presenciais transmitidos online. Então, esse tamanho veio crescendo a coisa, crescendo a coisa e se tornou isso. Então, vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Como que eu me inscrevo no evento? Site do Brasil Ferroviário, a primeira postagem que tem no site é a inscrição do evento, só entrar e fazer bem tranquilo. Vai gerar certificado de participação e gerar, enfim, e outros tipos de certificações também, para palestrantes, para voluntariado e etc. Lucas, parabéns pelo empreendedorismo, tá? É uma ação, o país precisa disso, mesmo porque ferrovia pouquíssimas pessoas detêm esse conhecimento, né? Infelizmente, e nós temos obrigação de perpetuar esse conhecimento. É o nosso legado, né? Eu tô com 62 anos, eu ainda estou operante, né? Trabalho, o pessoal fala que eu sou orcaólic, quer dizer, acostumado a trabalho, eu sou mesmo, não tenho dúvida. e ainda mais para falar de ferrovia. Bom, o nosso podcast é sobre passado, presente e futuro das ferrovias brasileiras. Depois dessa introdução do congresso do canal Brasil Ferroviário do Lucas, Lucas, fale sobre o passado das ferrovias para o nosso público. Professor, eu tô escrevendo um livro sobre história da ferrovia. Acho que tá faltando um livro de história da ferrovia que fale com gente normal, não com ferroviário, não com acadêmico, mas com gente normal. Tem alguns livros que contam a história da ferrovia, mas numa linguagem muito pesada, então eu quis fazer esse livro mais simplificado. E eu me aprofundei muito na história da ferrovia, principalmente no início. Então, assim, resgatei histórias que, assim, eu conheço muita gente na ferrovia, eu não conheço ninguém que conhece o que eu descobri. Então, assim, é um conhecimento que é inédito, digamos assim. Se você for sair por aí perguntando qual foi o início da ferrovia no Brasil, o pessoal vai contar a história, dia 39, é sempre a mesma coisa, essa história, mas há uma história da ferrovia antes do dia 30 do 4 de 1854. A história da ferrovia no Brasil, ela começa com Diogo Feijó, regente, período regencial. Ele, em 1830, a primeira vez que se falou, assim, publicamente sobre necessidade de ferrovia no Brasil. ele apoiou a primeira lei que falasse sobre ferrovia, incentivando com valores, com investimento, para que se criasse ferrovia no Brasil. Esse foi o início, quando começou. Houveram várias tentativas de construção de ferrovias fracassadas antes de Barão, antes do Barão de Mauá. por que que foram fracassadas. O maior motivo é, não há quem conheça de ferrovia, basicamente. E aí, se investiu muito dinheiro em projetos fracassados. Saiu, sim, algo bizarro. Não era ferrovia que saiu. Até que, 1850, por força de Dom Pedro II, houve ali um chamamento para liberais, para profissionais da Inglaterra que viessem para o Brasil apoiar a construção de novas ferrovias aqui. Então, houve ali a primeira criação a partir de Dom Pedro II de uma lei que, de fato, era ligada à ferrovia. E aí, começou a ferrovia, lógico, nos trancos e barrancos. Muita gente não sabia. Havia o problema da língua, que o pessoal chegava falando inglês e aqui o pessoal falava o português arcaico. Então, assim, já tinha essa dificuldade da linguagem e se construiu ferrovia. Depois do Barão, houve muitas falhas em construções de ferrovias também. Então, assim, antes do Barão teve muita coisa. Barão foi algo de sucesso até certo ponto, porque se você for estudar a vida do Barão, o projeto da ferrovia foi um dos que levou a falência dele. Inclusive, o livro do Barão está aqui, do meu ladinho. O Barão está lá. Foi um dos livros, uma das falências que levou a falência dele financeira. Teve outros projetos que ele fracassou também, mas esse foi um deles. E eu conecto muito com o que temos atualmente. estamos falando aqui no Brasil de um projeto de trem-bala que, assim, é totalmente deslocado. É um projeto de trem-bala que, na minha visão, ele é, assim, não deveria ter esse debate atualmente, tá? Até que alguém me convença do contrário, tá? Estou aberto à conversa, a entender um pouco melhor. A gente conecta com o VLT de Cuiabá, que é um dos pontos que a gente vai tocar aqui nesse nosso debate. A gente toca em Short Lines, que foi algo que surgiu aí de 2018 a 2021, com a PLS 261 em 2018, até a MP de... Foi a... 2021. Final de 2021. Isso, foi, foi. Foi em agosto, né? Agosto de 2021. Agosto e além foi em dezembro de 2021. Foi, foi... Não, não, na verdade foi setembro, professor, que teve até o setembro ferroviário, lembra? Ah, sim, foi em setembro. Foi a MP 1065 de 2021, é isso mesmo. E aí começou, eu, assim, a gente trabalha como consultor, professor, e as pessoas perguntam pra gente. Muito se falou em ferrovia, eu falei, peraí, eu tô vendo só PowerPoint, tem um monte de PowerPoint aqui. e assim, pra quem viu a carreira do Eike Batista, a gente não gosta muito de PowerPoint. Eu não gosto de PowerPoint. Eu falei com o pessoal, olha, projeto sólido, dos 90 que já apresentaram até agora, um, dois, no máximo cinco, de projeto sólido. O restante é só PowerPoint, é só eu quero, eu desejo, eu penso, seria bom, é aquela coisa, entendeu? de sólido, porque muita gente do exterior falou assim, cara, tá bombando mesmo o Brasil aí, é isso tudo? Falei, cara, a perspectiva é boa, mas nada palpável ainda. Não temos nada ainda de sólido. Você vai pisar, vai pisar no barro, não dá pra pisar no concreto ainda não. Solo mole, vai pisar no solo mole. Exatamente. Bolsão. Eu vou aproveitar esse ensejo teu, você abriu a guarda, você falou no trem-bala. Poucas pessoas sabem que eu fui engenheiro de Barra do Piraí, Barrete, maior em trocamento ferroviário, uma escola de ferrovia de São José dos Campos. E já debati aqui em vários, em outros podcasts aqui do canal mesmo, Ramaldo São Paulo, Lucas, até hoje é linha não sinalizada, doutor. mudou. O Ramal da MRS em São Paulo? Até hoje é não sinalizado. Era staff, na minha época era staff, só mudou o tipo de necessário. Era staff e passou GPS. Mas se você pensar que o Ramaldo São Paulo é não sinalizado até hoje, a concessão começou em 1996. Temos o que aí? 27 anos. E é, não, até hoje não sei. Então, quando fala em trem-bala, é aquilo que você falou. Você fala trem-bala para os leigos. Para a gente que é ferroviário de trecho, é outro papo. rapaz, é linha não sinalizada, bicho. O que é isso? Professor, tem trecho que está com ordem de avanço, que está com operação via rádio. Evidentemente que modernizou. Ferroviário do Aço e CBTC. Linha do Centro e CBTC. Mas o Ramaldo São Paulo, bicho, é linha não sinalizada. Então, pera lá, vai devagar com Andorco e Santa de Barro. Certo? Outra coisa que você falou sobre o VLT de Cuiabá. O VLT de Cuiabá, eu participei e eu conheço. muito bem. Porque eu trabalhei das investigações geológicas e geotécnicas. Que são as sondagens. Então, é outro papo. Mas não vamos deixar de fugir, de nortear o escopo do nosso podcast. Falamos do passado, agora vamos falar do presente e do futuro. Presente e futuro, nós temos que falar das autorizações ferroviárias. Pessoa, eu falei essa questão dos powerpoints que estavam surgindo aí, dos 90 powerpoints que apareceram, mas não quer dizer que a perspectiva seja ruim. A perspectiva ferroviária é boa. Sim, eu concordo com o tio. Muita gente que... Muita gente, por exemplo, vamos ser sinceros, eu não sou a pessoa, igual cheguei a comentar até nas prévias do nosso podcast no assunto, eu não gosto de falar sobre política, sobre candidatos, esse tipo de coisa. porém, muita gente que estava muito ligada ao antigo governo, achou que a troca de governo seria o fim do mundo. Eu falei assim, a perspectiva é tão boa que eu acho que independente de troca de governo, de manter governo, a perspectiva continua sendo boa. Porque o cenário é de melhora. Há um cenário positivo, só que a gente precisa entender como que vai funcionar o Lego, como que vai funcionar a montagem... O quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. O Brasil é uma história que eu conheço. Está atrasado em facultar para a iniciativa privada a implantação de ferrovias 41 anos em relação ao americano. Quatro décadas. O americano fez a chamada Stager Railway Act com Jimmy Carter. Onde facultou, você falou em short line, onde facultou a implantação das short lines. Por isso que o americano hoje tem 300 mil quilômetros de ferrovia, cortando norte a sul e leste a oeste. Carga. passageiro, AMTRAC ainda estatal. Mas carga todos são privados. Então, eu queria falar com você, baseado nas autorizações ferroviárias que foi trazida pelo governo anterior, e repito, você falou uma coisa, o nosso fórum aqui não é político. apesar de que ferrovia chama muito para a política. É ligado, anda junto. Anda junto. Mas aqui no fórum, aqui no nosso O Mundo Sobre não é político. Não é de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu quero saber a tua visão agora do passado e do futuro diante das autorizações ferroviárias que, se eu não me engano, já tem 96, quase 100, quase 100 autorizações ferroviárias. inclusive aqui no meu estado do Mato Grosso. Tem bastante. Pode falar aí. O que a gente precisa entender é o seguinte, a perspectiva como eu falei é boa e se você estudar esse livro aqui que é o do João Lanza que é o Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas ele fala sobre a shortline as shortlines no Brasil que começou o Brasil começou com shortline depois é que se criou essa unificação debaixo do guarda-chuva do governo mas ela começou com obras privadas e com shortline ok e os Estados Unidos começaram com shortline privada e também tiveram um problema que foi a a questão dos monopólios tá porque começou uma empresa comprar outra uma empresa comprar outra e foi se formando grandes blocos então assim eles tem outros problemas que nós não temos só pra entender um pouquinho é e aí a questão é a seguinte lá atrás nós erramos no começo da nossa shortline porque muito dinheiro investido e pouca gente com conhecimento técnico para construir construímos quilômetros e quilômetros de ferrovia que foram posteriormente abandonados por quê? não tinha transporte de cargas que gerasse lucro naqueles trechos então eles foram abandonados alguns trechos entraram debaixo do guarda-chuva estatal e se mantiveram por algum tempo com subsídio estatal mas logo foi abandonado também a minha preocupação atualmente é com quem que vai fazer a gestão dessas novas pequenas empresas ferroviárias essa é a minha preocupação porque lá atrás a gente errou a gente tinha muito dinheiro e pouca capacidade técnica atualmente aparentemente a gente vai errar igual a gente vai estar com muita grana para investir em ferrovia grana pública e privada porque de novo a gente vai encostar na questão política de novo o ministro atual Renan já falou que vai ter investimento estatal em construção de ferrovia então a gente vai ter muita grana tanto pública quanto privada porque aparentemente o dinheiro privado vai entrar junto com o público com muita grana e pouca gente técnica para conduzir as obras para conduzir os projetos para fazer o que o senhor faz que é roteirização então a minha perspectiva é que muitos projetos vão declinar vão falhar com erros que a gente já cometeu essa é a minha preocupação em 1868 1868 os Estados Unidos passaram o que temos atualmente de ferrovia eles passaram os 30 mil km em 1868 então se você pegar os dois territórios e fazer a proporção nós estamos muito 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 atrasados muito muita coisa você não tem noção deixa eu lembrar uma coisa para você você falou aí de ferrovia né de carga principalmente é viabilizado por uma coisa chamada demanda de transporte né demanda se tem demanda por exemplo a ferrogrão que é aqui do Mato Grosso que está judicializada pelo STF todo mundo sabe disso o ministro Alexandre de Moraes através do de uma liminar do PSOL por causa da reserva do Chamanchim é o o licenciamento dela paz me você eu vi o projeto feito pela empresa de luz e participação é CTC controle de tráfego centralizado que é o primeiro tipo de sinalização que existiu no país né com circuito de via sessões de bloqueio etc foi paz para vocês paz você Lucas é CTC não é GPS não é ela já vai nascer concepcionalmente inicialmente sinalizada né e você falou outra coisa depois de eu devolver a palavra para você continuar o presente e o futuro da questão de investimento público do ministro Renan Calheiro eu lembro a você Lucas que o investimento público governamental depende de uma coisa básica da economia crescimento do PIB né nós tivemos lembrar ao nosso público nós tivemos três anos de recessão econômica grave 2015 e 16 tá e 2020 por causa da pandemia 15 e 16 foi no governo da Dilma isso é fato isso não é conversa política e não vamos entrar na seara política 2015 e 16 foi governo Dilma e 2020 com o governo Bolsonaro motivado pela pandemia isso cai muito investimento público então hoje o país o protagonista da retomada da implantação das ferrovias é privado lembrar que existe já já vi estudo não sei se bate com você que existe fundos soberanos americanos europeus japoneses né chineses asiáticos de uma forma geral saudita é somando tudo dá em torno para investir em ferrovia no Brasil fundos estrangeiros cerca de 500 bilhões de reais certo bilhões meio trilhão de reais ou seja dá uns 100 ao câmbio atual uns 100 bi de dólares é muito dinheiro então só para te dar esse 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 escopo aí dessa desse pano tá pode falar aí continua o teu nós queremos saber o que você acha também do futuro né principalmente eu sei que você faz igual a mim a qualificação de mão de obra ferroviária então eu quero que você fale o seu pensamento sobre o futuro das ferrovias aqui no Brasil isso aí professor por falar em qualificação deixa eu mandar um abraço para os meus alunos que estão aqui vendo a live tá o Henrique Lani Jardel Silva Rafael Lemos que é lá da Universidade Federal do Pará Victor Lima que é meu amigo do LinkedIn o Márcio Caixeta que está tocando as obras junto com o Exército se não me engano da Fiol Matheus Trens que tem um canal muito bom de ferrovia o Ariston Marcelino que é da Amigos do Tren e rapaz agora é do Ceará acho que é do Ceará Pernambuco Ceará das Rússias Pernambuco isso aí Pernambuco o Jardel fez uma pergunta não não tá muda Jardel a live não tá muda não Fernando Zanella que é também ex-aluno nosso o Willian foi meu aluno o Vitor Lima foi meu aluno foi o Willian da Silva tá trabalhando atualmente no Distrito Federal se não me engano no metrô Gerson Moraes tá liderando um desses projetos novos aí tá que tá em processo de autorização ele tá aqui assistindo a gente agora o Edgar Gutierrez que trabalha no metrô de São Paulo que também é amigo aí sócio nosso também enfim já foi os para o o alô do pessoal agora vamos seguindo sobre a questão de qualificação professor eu tomei um susto recentemente com um dos alunos que chegaram até mim justamente pela questão dessa questão de qualificação técnica tomara que esse aluno não esteja assistindo a gente porque eu vou falar dele agora formado em engenharia civil liderando um projeto de implantação de ferrovia no norte do Brasil professor é não assim chegou conhecimento próximo de zero buscando qualificação isso é um ponto positivo mas com conhecimento próximo de zero e aí eu fiquei me perguntando como que uma pessoa que não entende bolhufas de ferrovia vai tocar um projeto de implantação de ferrovia eu fiquei muito impressionado e preocupado primeiro curso de engenharia civil a pessoa não ter pego quase nada sobre ferrovia e está com uma responsabilidade deste tamanho para fazer implantação de uma nova ferrovia enfim e essa é a preocupação de nós cometermos os erros novamente do passado os erros de planejamento que levaram a falência da ferrovia brasileira porque o senhor citou a questão da demanda de transporte correto olha só eu tenho uma carga nesse ponto e uma demanda por essa carga no outro ponto entre esses dois pontos eu traço uma linha eu faço a roteirização ok e aí eu tenho justificativa de transporte eu tenho por que ter essa linha existindo show show a partir do momento que eu não tenho mais essa demanda de transporte essa linha ela perde a eficácia dela ela não tem mais por que existir e um dos erros de planejamento é justamente o dimensionamento da demanda de transporte isso tem que estar no projeto isso tem a ver com a validade com a vida útil daquela ferrovia por isso que é importante também no processo diversificar as cargas para você não ficar dependente de um único fluxo de transporte de um único fluxo de carga então se você não tiver esse planejamento na hora de fundar uma ferrovia daqui 5, 10 anos ela vai estar abandonada e sucateada vide os trechos da FCA não tem nenhuma produção nas áreas próximas de algumas linhas da FCA não tem por que elas existirem por isso que estão a maioria sucateado e a VLI devolvendo porque não tem por que a VLI está com aquele trecho se um dia ele foi útil hoje ele não é mais se um dia foi útil se um dia não veio de erro de planejamento nesse livro aqui a gente consegue verificar esse livro aqui é do João Lanza ele baseou esse livro nesse outro livro aqui que esse livro aqui tem gente vendendo ele na internet por 600 reais é doido não tem para vender esse livro e esse aqui é emprestado emprestado do Bruno Raul que um dia eu te devolvo Bruno ele se baseou nele um dos planos de expansão da malha ferroviária brasileira foi o seguinte professor o governo estava pagando para quem construísse KM de ferrovia olha que loucura pagando pagando construa a ferrovia que a gente vai te pagar porque qual que era a ideia do governo na época o governo imperial da época a gente vai construir muita ferrovia e várias empresas vão transitar em cima dessa ferrovia então vale a pena a gente jogar dinheiro porque a gente vai ter um retorno a gente vai ter uma estrada de ferro que vai servir para alguma coisa e na época qual que era o interesse da coroa nas ferrovias a segurança porque se eles transitassem de cavalo ou de carruagem eles ficavam suscetíveis a ataques assaltos ataques de assassinos em geral dentro do trem eles estavam protegidos então esse era o interesse da coroa na época de construir muita ferrovia para eles conseguirem entrar e sair do interior do Brasil de forma segura então pensa bem cara você vai falar com o brasileiro o seguinte eu vou te pagar por cada quilômetro de ferrovia o que os caras pensaram na época quanto mais volta eu ficar dando entre um ponto e outro mais eu vou ganhar esse foi o pensamento de muita gente da época e aí quando você pegava o projeto eles faziam curvas e roteiros que não tinham explicação era só para prolongar o KN para aumentar a entrada de dinheiro público lógico 1873 um ministro da fazenda chamado Joaquim Murtin que inclusive dá nome a uma das estações próximas de Juiz de Fora próxima de conselheiro Lafayette se não me engano ele dá nome a essa estação ele o que ele fez porque que ele é importante historicamente ele foi o cara que falou chega parou essa política aqui porque a galera está construindo um monte de KM de ferrovia que não vai servir para nada e aí ele começou a fazer o seguinte o empresário que tinha construído muita ferrovia que não tinha pago o governo de alguma forma não tinha retorno ele começou a estatizar KM de ferrovia foi o início da estatização ferroviária que aí se finalizou a era das short lines e começou a era das ferrovias estatais foi aí que começou essa troca saindo da mão privada e indo para a mão pública e aí se iniciou esse processo 1929 houve a quebra da Bolsa de Nova York qual que era o principal produto café qual que era o principal produto produzido no Brasil café qual que era o principal produto transportado por ferrovia no Brasil café então o impacto foi muito grande e aí quebrou todo mundo todo mundo quebrou o estado veio tá devendo me dá ferrovia me dá ferrovia me dá ferrovia isso em 29 1940 entrou um cara no poder na verdade já tinha entrado antes mas em 1940 ele colocou uma lei que aí fechou o cerco para todo empresário um cara chamado Getúlio Vargas ele criou um plano de estatização de toda ferrovia porque a ferrovia foi considerado um setor de segurança nacional porque lembrando a gente estava no meio da segunda guerra mundial tá então a ferrovia foi considerado um elemento de segurança nacional tanto é que muito da produção que foi enviado para a Europa na época foi transportado para ferrovia até atingir o porto saiu das produções de São Paulo e do interior de Minas Gerais das indústrias para mandar para o fronte de batalha via porto indo até a Europa então por isso ele pegou todo mundo estava devendo para o governo ele catou em forma de ferrovia e aí tem um cara que é um coitado que é o tal do JK o pessoal fala que a culpa da de tudo que teve de ruim da ferrovia foi JK é muito errada essa análise errado essa análise ela não é correta JK ele foi só mais um e o que ele fez não foi tão grave assim quanto o pessoal antes dele fez ele foi ele só teve uma ideia ruim que na época parecia muito boa que era o que investir em rodovia porque o retorno era rápido o retorno financeiro e o retorno de dinheiro era rápido a curto prazo valia a pena a longo prazo não foi tão legal assim Collor o que o Collor fez ele criou um plano de onde há uma rota rodoviária bem estabelecida você não pode criar uma rota ferroviária que concorra então assim é uma série de erros que veio gerando de anos e anos que gerou que a gente teve hoje então é muito errado a gente jogar só nas costas do JK JK foi só mais um tá eu posso falar eu posso falar um agora sem apologia política por favor mas esse eu vi vivi agência nacional só pra acrescentar nesse teu debate agência nacional de transporte terrestre na NTT foi criado em 2001 que era pra fiscalizar as ferrovias concessionadas cinco anos depois que foi concessionada MRS foi em 1900 todas elas em 96 97 a última foi a Fepasa 98 tá e o quadro da NTT sempre foi político ferrovia apesar que tem muito viés político mas a parte técnica não pode ser política não pode tá tem muito viés político tem tá mas a quadro técnico não pode e outra a NTT depois de criada nunca deu bola pra ferrovia sempre foi rodoviarista isso é fato e o que que aconteceu o que que aconteceu 2018 anos depois teve a greve dos rodoviários aí os políticos aparecem não a gente tem que investir em ferrovia porra gente agora que descobriram né agora que descobriram que tem que investir em ferrovia tá um pouquinho tarde né mas em 2018 eu vi um monte de gente levantando a bandeira da ferrovia então o que que houve meu caríssimo Lucas Evaristo três concessionários simplesmente abandonaram os trechos anti-econômicos e o ANTT não fez nada vezes nada que foram você citou uma a VLI antiga centro-atlântico o grupo Vicunha com a CSN na malha nordeste ali Alagoas Pernambuco Rio Grande do Norte foi tudo abandonado só hoje com a transnordestina da operanda abitola estreita da malha nordeste só tem Maranhão Piauí e Ceará ligando dois portos tem dois portos que é Itaqui e P100 só isso o resto tudo abandonado e o terceiro aquele fatídico grupo americano que arrendou a malha da antiga SR10 Bauru o grupo Noel Krupp americano que já vazou aí virou Brasil ferrovia depois América Latina logística e agora Rumo também abandonou mas não é a Rumo a Rumo está fazendo até muita coisa foi desde o passado que Noel o grupo americano não sei se você lembra desse grupo que arrendou a malha da SR10 Bauru já foram embora quer dizer tudo mal feito e aí meu amigo o preço quem paga não é é a sociedade e as futuras gerações simples assim então só para te dar uma um escopo dentro desse processo e já vou me convidar no seu histórico para eu fazer um texto ou contar coisa eu posso falar às vezes eu não tenho muito tempo de redação porque a minha vida é uma loucura eu sou orcarrolho então eu tenho muito compromisso de falar sobre a privatização da era Fernando Henrique Cardoso veja bem sem apologia política eu nunca fui contra a privatização mas a maneira o modus operandi da ferrovia certo é que eu o modus operandi da privatização do seu Fernando Henrique Cardoso inclusive demorando cinco anos para criar a NTT que eu questiono até hoje e vou questionar a vida inteira vou bater em cima não tenho a menor dúvida então basicamente é isso continuo com a sua explanação ou se você quer que eu fale outro assunto se você está falando do futuro mas eu dei só uma uma ideiazinha dentro do teu escopo com certeza eu vou falar um pouquinho sobre os novos projetos incluindo o Trem Bala o que me preocupa muito na questão do Trem Bala é o seguinte há uma estrutura sólida por trás desse projeto tá e eu estou preocupado porque quando você tem estrutura sólida e você sai no mercado você capta recurso pesado recurso financeiro tanto público quanto privado tá qualquer um que é minimamente envolvido com ferrovia sabe o quanto esse projeto é inviável tem a ciência disso você não precisa ser um gênio um teórico aprofundado em ferrovia você conhece minimamente ferrovia você sabe o quão inviável é esse projeto você sabe onde ele termina no Rio de Janeiro uma bom pelo que eu vi um dos pontos é próximo da estação central é isso ou não não Santa Cruz rapaz o que tem com todo respeito quem mora em Santa Cruz não faz sentido claro que não rapaz Santa Cruz caralho essa porra é longe pra cacete no centro do meio daí pegar a Avenida Brasil o sujeito ou então pegar o trem da Supervi meu Deus do céu que loucura quer dizer isso é o cara que propôs isso é desculpa é louco exatamente louco faz sentido nenhum além disso é o que acontece também quanto as shortlines foi esse monte de powerpoint que eu explanei pro senhor uma das consultorias que eu estive envolvido é de um brasileiro que tem uma empresa nos Estados Unidos de ferrovia bem consolidada ele queria trazer pro Brasil a produção e uma das tarefas da consultoria digamos assim era pesquisar a viabilidade de cada projeto nós analisamos alguns e assim tem projeto que não faz sentido algum é tão o quanto bizarro quanto a questão do trem-bala tem projeto que é o seguinte ele tá correndo atrás de financiamento e atrás da autorização então ele pega a possibilidade de financiamento e joga no projeto pra jogar na NTT entendeu ele tá criando um ciclo dentro do projeto ou seja ele quer autorização da NTT pra captar recurso e tá tentando captar recurso pra ter autorização da NTT ou seja o projeto ele não tem pena em cabeça ele não tem base Nath morto exatamente ele ele quer o recurso pra criar o projeto e ele quer o projeto pra captar o recurso então não faz sentido tem muita short line que é por exemplo ela é só a máscara da expansão de uma ferrovia que já existe nós vimos isso na ferrovia eu não vou falar o nome da da empresa mas digamos que a ferrovia que tá bem no centro do Brasil umas 3, 4 short line tá diretamente ligada a ela é uma expansão dela que vai vir com outro CNPJ que vai captar recurso extra então assim é um projeto que foi inventado pra captar recurso pra expandir a própria malha tem outro projeto que tá ligado também a ferrovia que digamos seja a ferrovia que tá no Espírito Santo que também tá mais ou menos assim é uma short line que conecta direto a ela são na verdade duas dessas do Espírito Santo que só vai captar recurso pra expandir a própria malha dela entendeu então assim tem que se diferenciar agora tem projeto sólido tem projeto que é de fato palpável tem o próprio projeto que o Gerson tá liderando que é aqui em Minas Gerais na região se não me engano é de Lavras então assim tem um porto próximo que faz sentido é velho Lavras é velho mas assim é um projeto que faz sentido é um projeto sólido vai atingir se não me engano algumas linhas até chegar no porto então a tendência é conectar o porto seco que fica bem no meio de Minas Gerais ao porto de exportação de fato né o porto hidroviário digamos assim marítimo marítimo então faz sentido a coisa tá então assim tem projeto e projeto mas por enquanto é só powerpoint ok é eu gostaria de saber de você é sobre um assunto né é bem de juiz fora da tua terra tá depois nós vamos entrar no VLT falta 30 minutos para a gente terminar a nossa podcast é a questão das passagens de níveis de fora eu já vi vários acidentes de passagem de níveis e você como um qualificador de mão de obra né as passagens de níveis são sinalizadas né ou seja o trem antes ou depois da passagem de níveis fecha cancela faz aquela barulhada terrível sonora mas o que que acontece em juiz de fora né uma que eu sei que dá muito problema e de atropelamento é a Benjamin Constant então me conta aí qual é o que que o trabalho da MRS junto a população a sociedade que o trem não sai dali o trem é fixo não vai sair dali da passagem da Benjamin Constant então queria saber de você você como juiz forano né o que que a MRS tem feito para um trabalho tão tão como se diz de esclarecimento para a população tá o professor só um uma correção aqui para o senhor só para as coisas ficarem corretas eu sou nascido em Santos Dumont então sou São Dumont é cidade ferroviária com certeza é no sangue mas enfim vamos depois dessa observação vamos aprofundar no na pergunta é questão juiz fora é é quando a coisa sai da mão da empresa de ferrovia é eu tenho acompanhado as ações da MRS tá tudo o que é possível já foi feito mas há uma questão social na cidade juiz fora a cidade juiz fora ela ano a ano ela bate recordes e recordes de atropelamento ferroviário colisões etc é recorde em cima de recorde mas é uma questão social é uma questão das comunidades locais que é o mesmo problema que a supervia enfrenta lá no Rio de Janeiro que é quando a sociedade anda em cima da ferrovia ou avança sobre a ferrovia o que a MRS tem feito palestras de conscientização sinalização proteção da das PNs sinalização das PNs coloca o o a sinalização humana lá o fiscal com a bandeirinha enfim trabalha em em proteção da das áreas não edificáveis de tudo isso só que tem um momento que não dá a mão da ferrovia não vai entendeu ali na região principalmente próximo do Senai tem uma uma pequena cracolândia ali e ali é um ponto muito grande de a gente não pode falar essa palavra deixa eu trocar para uma outra aqui um ponto de auto extermínio muito grande ali naquela região então assim há pontos críticos na cidade que infelizmente ou se cria um projeto para passar a ferrovia por fora da cidade que eu acho que também é muito difícil de ser feito ou tem que ter um trabalho da iniciativa pública em relação a isso enfrenta também esse problema supervia no Rio de Janeiro a própria MRS dentro do Rio de Janeiro tem esse problema Barra do Piraí Barra Mans enfim eu tive relatos de colegas que para eles acessarem parte da VP parte da V permanente eles tem que ter autorização da comunidade local digamos assim vamos estou suavizando aqui as palavras então isso sim isso é absurdo entendeu isso é absurdo enfim é um problema muito mais social do que da empresa da iniciativa privada em si então assim a gente precisa de estudo sobre isso no Brasil não tem quem fale sobre isso não tem quem fale como o senhor disse sobre roteirização não tem quem aprofunde em operação ferroviária não há quem fale sobre relacionamento com comunidades comunidades locais comunidades lindeiras que fala não tem quem faça esse trabalho então assim são áreas não exploradas é trabalho de bandeirante avançar no mato onde ninguém está entendeu é necessário é necessário MRS tem visitado as escolas frequentemente feito palestras criado projetos junto com a polícia militar mas fugiu da mão foge da mão tá é eu eu para melhorar esse debate teu né eu você eu vi outro dia uma reportagem fantástica eu até baixei qualquer coisa que interessante eu vi eu baixo né sobre roubo de carga de soja chegando no porto de Santos e pasme você eu achei que isso já tinha sido ultrapassado no Brasil evidentemente que é uma quadrilha né lógico mas uma coisa que eu vi que eu fiquei extremamente espantado eu achei que já tinha sido exterminado é trem o trem passar do lado de moradia eu vi eu vi isso muito no Arará no Rio de Janeiro que é do lado do Caju eu conheço o Arará mesmo porque eu também trabalhei na Colurbe no Caju eu conheço aquela região igual a palma da minha mão certa região do Arará ali no Rio de Janeiro que é do lado do Caju eu trabalhei na Colurbe na minha empresa do Lisboa depois que eu saí da loja de fé mas como consultor fui resolver um monte de pepino que a Colurbe tinha a empresa do lixo do Rio de Janeiro frota de caminhão então eu vi isso você ter perto do Porto de Santos pensei pô isso já tinha eu vi o trem passando do lado do de casas gente em pleno século 21 coisa que tinha no Arará e no final 80 90 MRS tirou esse povo que era do lado o trem passando no Arará passando do lado de casas o Pátio do Arará não sei se você conheceu o Pátio do Arará então isso é um atraso anacrônico entre nós é um subdesenvolvimento total bom agora vamos para outro assunto nós já estamos caminhando para o nosso finalzinho o VLT de Cuiabá eu vi hoje a sua reportagem a entrevista eu já tinha visto a entrevista do governador Mauro Mendes né como o Matheus falando aqui tem bastante invasão exatamente invasão de faixa de domínio lembrando que a faixa de domínio Lucas é 40 metros de do bordo esquerdo e bordo direita total 80 né é a faixa de domínio da ferrovia mas falando do VLT eu estava vendo aqui o que um Lucas Siqueira postou é eu vi aquela reportagem do governador Mauro Mendes que eu não gosto de falar política né mas o governador Mauro Mendes desde que eu estou aqui estou há 14 anos no Mato Grosso não gosto é um é um cara que está fazendo acontecer no estado certo está resolvendo muito problema pegou para si o governo do estado através da MT Par que é uma empresa do estado Mato Grosso participação no estado do Mato Grosso a questão da BR-163 que é a rodovia disparadamente mais importante do Mato Grosso e a mais assassina então eu conheço bem a BR-163 não sei se você já teve é horrorosa o Mato Grosso teve uma questão emblemática que é o VLT de fato e eu conheço bem o VLT porque eu fiz as sondagens todas da linha 1 e da linha 2 eu conheço o trecho todo lógico fiz com a minha piauzada sondagens percussivas rotativas etc etc ao longo do trecho do VLT e no Morro da Luz que é o entroncamento da linha 1 com a linha 2 ali na Prainha em Cuiabá só pra te contar a história é tem uma rampa né natural de 13% pra você sair pra rampar a Coronel Escolar não não são 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 ô Lucas são 40 metros de cada lado tá não é 15 não o afasto domínio ferroviário então no Morro da Luz já já eu vou falar sobre isso aí também é e até bom depois você fala só pra eu contextualizar aí você eu vou te dar a palavra no Morro da Luz eu fiz a sondagem e lá tem uma rampa pra encaixar na Coronel Escolar pra encaixar na linha 2 pra pegar Fernando Corrêa quem é de Cuiabá sabe o que eu tô falando é 13% e o VLT Lucas tem 6% de livre aderência não entendi isso 6% de livre aderência tá de subir sem uma cremaleira por exemplo porque ele é leve né ele é leve 6% mas 6% por exemplo pra carga é coisa pra cacete não vai mas pra um trem leve consegue consegue você sabe disso você é ferroviário e eu sondei lá é só rocha e os caras nem sabiam disso é rocha aflorando tem um pouquinho de solo a maioria preponderante é rocha aflorando ou seja eu vou ter que cortar se eu quisesse o VLT 7% de volume de rocha e você pra ganhar celeridade numa intervenção urbana dessa só com blacho o que é blacho dinamite dentro da zona do centro urbano ali tem uma igreja chamada centenária Nossa Senhora do Rosário ali é só rocha eu vou ter que fazer um talude de corte de corte em rocha tá claro mas ninguém os mandatários que eu não vou citar o nome nem sabiam disso mas isso não foi visto no projeto não professor? que esquece 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 ninguém quis saber disso e eu o BRT que é o ônibus ele sobe os 13% sem necessidade de tranquilo de cortar esses 7% do volume de rocha logo que o governador Mauro Mendes assumiu eu falei e era inicialmente o BRT depois que esses mandatários aí com com interesses não republicanos né mudaram para o VLT eu falei aqui comigo logo que o governador Mauro Mendes assumiu eu falo o nome dele porque pra mim é o melhor governador desde que eu estou aqui no Mato Grosso eu falei o governador Mauro Mendes vai passar vai passar de novo para o ônibus o bus rapid transit BRT veículo leve eu sabia que ele ia fazer isso quando anunciaram o governador Mauro Mendes mudou para BRT eu sabia eu falei tá na cara por quê? ele é engenheiro e elétrico né então ele sabe muito bem como é que é isso e eu falei eu dei uma entrevista para a TV Cuiabá do meu amigo jornalista Max Weiss Leite eu falei ao vivo e a cores falei ó o o o BRT não sobe com 13% tá o BRT sobe mas o VLT não sobe mesmo porque lá é rocha e lá tem que fazer o estalu de corte lá aí eu tinha que ter feito o governador anunciou eu já tinha ciência disso mas agora estão fazendo o BRT já deu ordem de serviço etc mas o que que você mais sabe do projeto foi um pra mim foi um descalabro terrível ver aquele aqueles TUE trem unidade elétrica sofrendo em tempéries sol e chuva e se deteriorando com o tempo sabe quanto foi o TUE dinheiro público pago para a empreiteira aquilo é da eu tenho que falar né aí eu tenho que citar nome é da CAF espanhola que fez sabe qual o valor daquilo 500 bilhões de reais é nove anos atrás total foi um bilhão de dinheiro público um bi publicou dinheiro nosso público que simplesmente jogaram no lixo certo então isso é um absurdo mas diga lá eu falei demais sobre mas eu tinha que contextualizar deixa eu falar rapidinho tem só mais 15 minutinhos isso vamos lá a questão do VLT de Cuiabá eu acho que é assim é o o retrato da unificação de ineficiência com coisas estranhas no Brasil tá eu falo de interesses não republicanos interesses não republicanos eu troquei por coisas estranhas aqui mas digamos nesse sentido é melhor é o retrato da união dessas duas coisas é sem dúvida ô professor quando você fala em um bilhão pra um país você pega no orçamento não é tão representativo é verdade no total mas quando você fala em um bilhão pra um estado ou melhor pra uma cidade é muito dinheiro aí meu amigo o negócio vira o negócio vira até se você falar de Rio de Janeiro e São Paulo é muito dinheiro agora se você pegar a cidade que é uma capital mas de um estado que nem de perto tá entre os maiores do Brasil em vamos colocar em Rio de Capital tem a sua produção mas ele não tá ali no top do Brasil né nós temos ali a região sudeste que bomba região sul que tem suas representações mas o Mato Grosso ele não gira um capital público tão grande nesse então o tamanho do rumbo dentro de uma cidade é muito grande e pelo que o governador explicou e assim eu tô dizendo assim a versão dele né podem vir outras pessoas dar versões houve uma falsificação de troca de sigla de VLT pra BRT então assim isso chega num outro nível de problema num outro nível é algo assim é inacreditável é inacreditável um bilhão jogado fora dentro de uma cidade primeiro interesse não republicanos eu acho que além dele tem o que o governador deixou bem claro junto com o Emílio Surita naquela entrevista que é um erro de projeto ou seja eu acho que a pior parte nem foi o interesse não republicano a pior parte foi o erro de projeto que é muito maior que qualquer tipo de 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 coisa de desvio digamos assim ô Lucas os caras não sabiam que o Morro da Luz era só rocha estou te falando que é pior do que isso e outra coisa professor deixa eu só fazer uma correção aqui quem que está com o projeto de Lavras é o César Mori tá o Gerson Moraes ele está com um trecho da antiga linha mineira que estava com a FCA que foi devolvida à União que vai revitalizar de BH ao Porto do Açu do Rio de Janeiro se não me engano pega um trechinho de MRS lá se não me engano passando por Ouro Preto e Viçosa tá e eles estão falando que vão adquirir os carros da Marco Polo Rail quem vai adquirir os carros do VLT de Cuiabá é isso? não não no projeto do Gerson ah tá desculpa estou confundindo eu já vi parte do projeto do Gerson se não me engano ele vai unificar trem de turismo com transporte de cargas ali naquele trecho pelo que eu entendi tá então esse projeto ele é híbrido ele pega tanto passageiro quanto carga enfim mas pra gente finalizar pra gente fechar é isso tá é no Brasil nós temos corrupção temos desvio temos interesse não republicano temos mas muito maior que tudo isso são os erros de projeto é muito maior que tudo isso não não se compara o que temos de desvio com o que temos de erro de projeto nós recentemente eu vi a história daquela refinaria que foi construída no Brasil que simplesmente não refina o tipo de petróleo que é extraído no Brasil assim sinceramente eu vejo esse tipo de coisa e olho para a ferrovia o VLT que não vai subir 13% de rampa nós temos um trem bala que qualquer um que entende minimamente ferrovia sabe que é um projeto inviável impossível completamente inviável então assim é isso é trabalhar a cultura é trabalhar na formação é trabalhar nos cursos técnicos nos profissionalizantes em tudo em tudo que puder falar na televisão no rádio no plenário em todo local nas câmaras municipais estaduais nas câmaras mistas em todo local é necessário falar sobre ferrovia instruir sobre ferrovia criar uma cultura ferroviária e sinceramente eu vou dar uma perspectiva um pouco pessimista eu não sei se nós somos capazes de reverter o atraso que temos hoje muito grande eu achei que era só eu que sabia isso eu não sei se é possível é verdade eu não sei se é possível é muito atraso é muito é muito muito atraso e é isso aí eu passo a palavra ao senhor novamente ok o Lucas eu vou te agradecer faltam mais ou menos a gente faz uma hora e meia faltam dez minutos você vê que foi um bate-papo Lucas estão pedindo aqui para tu comentar da faixa de domínio rapidinho rapidamente rapidamente Lucas Siqueira pedindo aqui meu chará vou falar então a questão sobre faixa de domínio foi um dos pontos que eu estudei muito que eu fui cobrado em uma consultoria sobre faixa de domínio e eu simplesmente descobri que não há uma definição clara do tamanho da faixa de domínio tá tem várias leis municipais estaduais e federais que descrevem tamanhos de faixa de domínio e não há uma definição nacional de faixa de domínio o mais comum é 15 metros a cada lado da ferrovia essa é a definição mais comum aí eu entrei em contato com alguns amigos que trabalham com fiscalização de faixa de domínio e eu falei com eles cara o que se diz de faixa de domínio é 15 metros após a lateral do dormente a resposta foi a seguinte cara a gente mede 15 metros a partir do eixo porque se a gente medir da lateral dos dormentes vai sumir muita casa entendeu então a gente dá uma folguinha e mede do eixo então atualmente se mede a partir do eixo ferroviário 15 metros o mais comum na legislação é após o dormente 15 metros mas eu já vi pessoas que abrem o portão e se o portão tiver aberto o trem pega tá acredito acredito tá é é eu eu sempre tive um número de 80 40 para cada lado mas falando de quem eu vou pesquisar mas o meu número era 80 mas então Lucas então são falta aí 10 minutos eu quero agradecer em meu nome em nome do Romel Osada e da Simone né e do Jean que tá aí acompanhando a gente é sua participação lembrando que tanto eu como o Romel estaremos honrosamente no teu congresso certo muito lisonjeia né a nossa nosso convite para palestrar né eu vou falar sobre ferrovias no Mato Grosso né o Mato Grosso passa uma situação complicada de produção alta todo ano de grãos e os modais continuam aquela meleca de rodovia com 40 toneladas que é um bitrem eu já vi a apresentação do senhor dizendo sobre o crescimento aproximar de 2% né 2% ao ano em média 1,5 2,5 depende do clima principalmente do clima então eu chamo de engargalamento sistêmico é o famoso parou porque porque parou principalmente no lugar chamado Trevo do Lagarto que é o maior entroncamento rodoviário do Mato Grosso são 5 rodovias que passam nessa rotatória extremamente precário no meu ponto de vista em termos caminhões e caminhões passando em 5 rodovias que desemboca no famoso Trevo do Lagarto em Vazia Grande e Cuiabá e Vazia Grande é igual Rio e Niterói né se é por Rio e Niterói você é parado pela Bahia de Guanabara Cuiabá e Vazia Grande pelo Rio e Cuiabá então é extremamente precário né essa 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 esse Trevo do Lagarto e eu a Mato Grosso então vou falar sobre isso o nosso engargalamento sistêmico no Brasil tem outros engargalamentos sistêmicos já mapeado por mim devidamente mapeado né eu tô aqui tentando fazer um podcast com o pessoal de Santa Catarina ali o estado de Santa Catarina também passa por um engargalamento sistêmico grave né cada BR-101 não aguenta o fluxo principalmente de container em direção aos cinco portos marítimos que o estado de Santa Catarina possui é um estado pequeno né com com indústrias pesadas de alto valor agregado e a carga lá é contêiner tem boca é um pouquinho de água o negócio na região de Chapecó e tal mas o grosso são as indústrias então Lucas eu vou dar a palavra final nós já estamos entrando na reta final pra você de novo né fazer agradecer muito a tua presença mas também fazer menção ao primeiro congresso do canal Brasil Ferroviária por favor você com a palavra e agradecendo ao Jean que tá aí com a gente e você com a palavra pode encerrar o nosso podcast o sexto podcast do canal Brasil Ferroviária lá do canal o mundo sobre trilha eu falando vamos lá pessoal agradecer demais o convite tá a gente já vem negociando fiquei sabendo hoje que teve algumas pessoas falando pra você me chamar nos bastidores aí então agradecer também esse pessoal que apoiou que ajudou tá é falar sobre o congresso entre os dias 30 do 4 e 7 do 5 tá vai ocorrer no nosso canal mas tem que fazer inscrição quem não fizer inscrição vai receber o conteúdo vai aprender mas não vai ter o certificado eu sei que muita gente tá correndo atrás de de certificado por conta das horas complementares da faculdade ou do da pós tem algumas pós que cobram então se inscrevam tá é siga o Brasil Ferroviário nas redes sociais Instagram Facebook YouTube meu WhatsApp é aberto pode me chamar quem for a qualquer momento é o 329 9907 9090 qualquer momento meu e-mail evaristo arroba revista ferroviar em foco ponto com e também conheço nosso curso de formação atualmente temos 12 cursos de formação junto à plataforma eles são contínuos você pode se inscrever a qualquer momento estudar a qualquer momento é um conteúdo gravado o único curso que a gente abre por turmas é o de solda aluminotérmica que a gente precisa um pouquinho de prática porque senão infelizmente não sai legal agora os demais dá pra passar um conhecimento teórico bacana bem embasado são oito professores além de mim oito participações então assim é muito bem feito é feito com carinho e é feito pra que você se torne um profissional atualmente nós temos alunos em praticamente todas as empresas tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada então vale muito a pena mandar um abraço também pro Igor que é o meu sócio mandar um abraço pro pessoal da CBTU que tá passando por um problema delicado um problema que o próprio professor Silvio passou em anos anteriores mas que faz parte conheço bem o processo faz parte é algo que faz parte e mandar o meu apoio e a minha força pra vocês é algo que toca porque a minha família passou por isso então assim eu passei por isso eu passei por isso é um processo muito doloroso mas não é o fim do mundo não é o fim do mundo vocês vão ser absorvidos por outras empresas outras companhias então continue nessa luta não desistam do trabalho do ferroviário e aqui vai o meu carinho e a minha solidariedade pra todos vocês ex-funcionários aí da CBTU de Belo Horizonte tá certo ademais agradeço e uma boa noite a todos é eu conheço bem pra encerrar esse processo viu Lucas porque eu vivi da SR3 tá então eu tenho esse esse feeling do que há momentos antes é extremamente eu saí porque eu não eu aquilo que eu te falei eu e os dois que eram meus subordinados montamos montamos uma empresa de implantação de terminais intermodais na Baixada Santista do Vale do Paraíba então eu conheço todo todo o processo conheço tudo como funciona e foi um e eu pra encerrar é já te falo que eu tô aí pra pra te ajudar pra te ajudar escrever um texto ou dar o meu depoimento sobre privatização e te ajudar na parte de roteirização de operação ferroviária que é uma coisa raríssima quem sabe sobre isso né eu eu já tô fazendo a minha própria propaganda né e se você quiser a gente pode conversar fica à vontade entrar em contato te marca uma que 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 é meu escopo sobre isso material didático e tal sei muito sobre isso né aliás eu não conheço ninguém que ensine roteirização não conheço já vi vários livros de operação ferroviária não conheço e as pessoas saem sabendo né que é o feijão com arroz do ferroviário ferroviário que não sabe ver uma chave ao contrário não sabe o que que é ferrovia né então é foi um grande prazer de estar contigo e o nosso público convido ao teu congresso e para o sétimo podcast aí já com a presença do nosso grande Rubem Loussara então boa noite nosso público e fiquem com Deus tudo de bom pra todos boa noite valeu um abraço boa noite a todos